Ó, fazem cinco, quatro horas final, show de Bowser, show de bola. É, 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 olha, vejam só até onde chegaram, mas isso não importa, é brincadeira, acabou. Tenho um ingresso na primeira fila para ver o grande espetáculo do papai. E vocês não vão me atrasar e estragar tudo. Agora verão como posso ser um grande perigoso. Grande perigoso. É hora da minha versão super, ultra, mega fenomenal. Tem alguém que tem a voz, acho que é o Bakura que tem a voz mesmo assim. O Bakura tem a voz, mas eu tenho a voz. Meio assim, não consigo nem, esse coração é uma das cartas. Quem sabe se você me derrotar e obtiver o meu anel, os seus desejos mais profundos podem não estar além do seu alcance. Mas é muito viado. Essa bola aí já vai de... caiu. Eita caralho. Fuck! Ai, a Peach, sai daí. Oi! Nossa, eu fui foda. Agora você... Ô! Fudido, hein? Ah, 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 ah! A visita! Agora eu vou entrar. O que é? Será que era pra entrar? Não sei. Vou por cima. Já parou, já. Vamos ver se ele vai tiltar pro lado. Não. Ah, ele virou o Duragun. Duragun. Aí, é o One Piece aí, ó. Isso é o Momoshiki? O Momoshiki? Ou é o... sei lá, que eu não dou. O Kenjiro? O Kaido. O Kaido também vira dragão? O Kaido ele vira dragão também. E lá, só sei que o Momoshiki vira dragão. O do Momoshiki é rosa? Não sei. É, aquele rosinha pequeno. Muito obrigado. Motoshiki. Eita! Ficamos negros. Aqui, essa fase vai ter de tudo, de todas as fases. É. É o Bonzer. É o Bonzer. É o estátua. É o estátua dele. Só pra você achar que é o Bonzer. É pra empurrar, né? Não. É o Bonzer. Ah, os touros toureiros. Uma porra. Caraca, hein, touros toureiros. Não. Os corno. Ó. Piranhas cantadas. Ah, Spikey, mano. Spike? Você existe ainda, Spike? Olha o Halloween aí. Caralho, é mó mistureba do caralho. Ó o King Booth. King Booth. Ai. Que size. Esse visual da Peach é muito foda. Foda-se. Só não é melhor do que o do... O 3D World que ela fica com o cabelo preso. Preso? É, ela perde o cabelo. Fica bem mais da hora. Nossa, mundo maluco. Um, dois, três. Vai. Um, dois, três. Vapo. Vapo. Bora, hein. Vamos ver como é que vai essa boss fight final. Vai ser com esse chão ainda. Um, dois, três. Vapo. Ó. Bichão grandão. Vim com o Will, Will, Will. Rock, ó. Que estranho. É ele. Ele tá dentro disso. É ele. Só que eu acho que ele tá... Onde estão meus modos? Peço perdão pela demora. Será que vocês conseguirão resistir ao meu ritmo contagiante? Não ia. Tudo é ritmo agora. O espetáculo final vai abalar as estruturas desse lugar e cativar o público e todo o universo. Show de Bowser. Show de bola. Solta o som. Até sem ser a guitarra, a gente joga o jogo de ritmo. Vai ter que bater no meio ali, que eu já tô vendo. A gente vai ter que pular na hora e... Pra alcançar ali e bater. Vai embora, bicho. Essa porra. Porra, calma. Ah, caralho. Um, dois, três, salto. Quanto é que eu sei quando tá aqui pra saltar? É. Puta que pariu. Dificinho. Nossa, difícil. Não é difícil, não. Facinho. É só ver a setinha que ela vai aumentando ali, ó. Ah. É mais fácil. Play antes. Você quer que bata na mão? É. É. Ó, você bateu e não bati na outra. Yeah. Yeah, ó. Clica aqui no link embaixo. Acesse a meu site. O boss fight mais fácil. Isso aqui é cinco estrelas? Ah, dançandinho. Dá hora. Nossa, ele tá mandando um monte de coisa. Oi, eu quero, hein. Ó, boa. Uou, zaui. Ixi, é o grandão. Ixi. Ó, tá me nas notas quentes. Tem que usar isso. Ai, pai, pai, caralho. Todo quebrado, hein. Morreu? Muito easy, hein, o... Fácil, fácil, bowser. O bowser. Bowser. Isso, só apertar o botão. Aperta o botão do bowser. Tem que subir. Uau, uau. Ué? Ah, tá. Porra. Merda. Ah, tentei ir no... Morreu. Toma. A sentada da Peach. Peachorola. Ó, a Peach acabando com o bowser, hein. Né? Tiro no filme. Perdi o cabaço, meu. Hoje, hoje. Desgraça. Pion. Semente Magna, um final. Magna. Ah, é. Pode ser uma das... Toda a semente. Uma das medalhas. Olha, suga tudo, sementola. Quanto a laranja. A semente Magna. É, a sementola, né. Porra, sementola. Semente Alpha. Essa aí é Redpill. Vocês têm duas opções a ver de vocês, cara. Ou vocês são uns derrotados, ou vocês são vitoriosos, cara. Você escolhe onde você quer estar. Ended? Ó o Mario, o Luigi, Peach, Toad. Tá faltando um... Ah, é um Toad atualmente. Ó, galera, aqui a gente nem gostou. E eu acho que a gente nem usou, porque é muito roubado. E você rouba ladrão também. Os Poplings. E são pica. Vamos dar o quê? Vamos peidar? Pro... Desabrocharam. É os Poplings. É, caralho. Todo mundo só grita. Tira o Moirio aí. Cadê o Shigeru Miyamoto? Nem, cara, nem existe mais. Kojikondro, que é o compositor. Kojikon. Nem conheço. É o... De praticamente todos os Marios, é o Kojikon que faz a música. Tá arrombado aí. Vamos fucking high freaking five. Five, pessoal. Pega tudo, hein. Pega tudo, hein. E vamos ver como ficou aqui. Nosso save. Nosso save aí, ó. Ficou faltando duas. Que uma é as moedas insígnia e a outra deve ser das fases novas que tem, que a gente vai fazer ainda. Então é isso, seus Peekons. Falou, seus porra. Ficou faltando duas.